Esse vídeo é patrocinado por todos os membros do canal. Muito obrigado a todos eles. E lembrando que você também pode se tornar um membro do canal a partir do plano de 1.99, você já tem benefícios exclusivos. Confira! Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao meu canal, Core Games, também sejam bem-vindos à nossa série Post-Ray Show. Estamos aqui para o Post-Ray Show, onde nós vamos falar um pouco como foi a live de hoje, que foi confusa, hein? A live de hoje, na verdade, estou gravando hoje junto com o Speed Channel, mas na verdade vocês vão estar vendo no domingo, né? Então vai ficar confuso aí, mas beleza, vocês já entenderam, né? Bom, estamos aqui com o Speed Channel, o nosso comentarista que participou na live de ontem ou de hoje, como eu estou gravando. Eu achei, Speed Channel, a live boa, eu achei boa. O que você achou da live de modo geral? Olha, Cosmo, eu achei uma live muito boa, porque alguns pilotos, primeiro o Renato ganhando três corridas consecutivas, depois o Léo ganhou três consecutivas e empatou de novo o campeonato, depois as minhas duas vitórias foram consistentes, eu sou imparcial, então mesmo que eu tenha vencido não vou me usar disso, Então, minhas vitórias foram consistentes, porque eu dominei do início ao fim, eu mesmo com o carro inferior, eu soube administrar a liderança, utilizar a potência, e foi muito gratificante ganhar novas, novamente corridas na live. Sobre a parte mais decepcionante da live, infelizmente foi o João Ferreira, que acabou se excedendo o limite de comentários e acabou prejudicando a audiência da live um pouco. É, eu acho que não prejudicou a audiência não, depois a gente fala disso, mas cara, o que eu achei da live, eu achei que foi boa, podia ter sido melhor, mas não foi, e é aquele negócio, existem dias de derrota, luta e glória. A gente identifica, principalmente eu identifico essa live de hoje como uma live de luta, todo mundo lutando pelas melhores colocações, a gente viu um deempenho incrível dos inscritos, foi de vocês, Speed Channel, foi do Brunão, ele infelizmente só teve duas chances de participar por conta da bateria minha fraca, por enquanto a FIA não tomou uma decisão em relação a essa confusão que teve por conta da minha bateria fraca, não foi concluído se ele ainda foi considerado uma vitória do Brunão, se foi considerado uma crescimo de pontos, enfim, não foi considerado nada ainda, mas creio que quando vocês já estiverem aí vendo esse post-ray show, já vai ter sido decidida a nossa punição pra mim, digamos assim, decisão para o Brunão. Lembrando que essa foi a live que nós tivemos mais vitórias dos inscritos, contando com três gabaritos, primeiro do Speed Channel, que ficou você aí, cara, meus parabéns, você ficou com o piloto do dia, mesmo com todas as dificuldades, você levou a live de hoje nas costas, junto atrás, na frente do Leonardo, inclusive, que também gabaritou, e também com o Renato Lopes, que, como sempre, teve todas as três coisas dele, avançou demais e também gabaritou, três pilotos gabaritaram. Somente o pior resultado da live, que foi do João Ferreira, depois, aliás, foi do Brunão, depois teve do Kevin Brazuca, que foram iguais, os dois tiveram duas chances e participaram somente duas vezes, por isso, ficaram com menos pontos, e, com isso, o pior resultado foi do João Ferreira. Então, infelizmente, o João Ferreira acabou ficando pra trás. Mas, bom, vamos falar aqui, então, Speed Channel, primeiro, sobre cada piloto. Primeiro, vamos falar sobre você, que foi o destaque do dia. Como você mesmo disse, você teve um bom desempenho, parece que você estava mais agressivo na live de hoje, parece que foi a sua live, e isso é espetacular. Você poderia nos informar rapidinho, como que foi a sua experiência na live de hoje, se você podia ter acertado alguma coisa, enfim, como que foi a sua experiência? No momento da Austrália, eu já estava incendiado, entre aspas. Eu já estava motivado pra ganhar, porque eu me lembrava das minhas últimas derrotas, então, eu comecei, eu já estava impulsionado pra ganhar. Aí, eu já, infelizmente, tive aquele problema de largada no carro, mas depois eu consegui recuperar. Então, eu consegui ganhar com mérito, realmente, porque aquela foi a melhor corrida que eu já fiz nesse jogo, porque eu dominei do início ao fim, quase. E na segunda prova, aí sim, foi do início ao fim. Porque aí, eu larguei meio mal, errei a curva, você também errou em alguma outra curva, e aí eu consegui ganhar mais uma vitória na temporada. E sobre a minha expectativa, eu tenho, sim, chances de chegar nos líderes. É só questão de motivação um pouquinho. Exatamente. Treino e motivação é o conceito básico. Então, Speed Channel, você ganhou a primeira vez, uma linda vitória, ganhou a segunda, ganhou a terceira, um erro meu, alguns errinhos bobos meus, mas tenho certeza que se eu não tivesse errado, você também pegaria pesado comigo, e você mandou muito bem em pegar pesado. Deu trabalho pra mim, é isso que importa. Linda, a sua corrida, eu acho que você saiu bem, vai dormir que nem um anjo, como eu sempre digo, e, caralho, meus parabéns. Muito obrigado, agradeço a você pela oportunidade de participar do campeonato, a oportunidade de comentar em esta live, e, lembrando que teremos mais cinco etapas. Exatamente. Cinco etapas. Então, quem tá lá atrás pode subir, e quem tá lá na frente talvez pode descer. Tudo pode acontecer. Então, Speed Channel, você vai continuar aqui com a gente pra fazer entrevista com os outros pilotos, e falar em outros pilotos. Vamos agora entrevistar o nosso querido amigo, o Leonardo não tá aqui, infelizmente, mas quem tá aqui com a gente é o Renato Lopes, Renato Lopes, que é o Cachal. Bom, Renato, você teve um excelente resultado nessa corrida, definitivamente um dos melhores atrás do Speed Channel. Você pegou P2 nessa live, assim, em questão de ir bem. O Speed Channel ficou no P1 por conta do seu esforço, mesmo com o probleminha que ele tem, ele venceu muito bem. Mas você, cara, você foi muito bem. Como que foi essa live pra você? Como foi a sua experiência de ter participado da live mais polêmica da Cosmo Games? Pra mim foi uma live muito boa, né? Teve umas polêmicas aí, por causa do Leonardo, que acabou furando a vez, mas a live foi muito boa mesmo. Consegui administrar minhas três vitórias, que pra mim essa temporada tá sendo avassaladora, se tá sendo a metade da temporada, pra mim tá sendo avassaladora, eu ganhei todas as corridas que eu participei. E é isso aí, vamos pra cima, eu ainda tenho a esperança de ganhar esse campeonato. Cara, você realmente tá com uma rivalidade muito grande, a rivalidade crescendo cada vez mais. É o Espiritino atrás de você, é o Brunão que tá crescendo cada vez mais, o Kevin Brazuca, que daqui a pouco a gente vai conversar com ele também. Enfim, diversos pilotos, inclusive o Leonardo também, como você mesmo disse, ele furou a fila, teve esse acontecimento. Inclusive, logo daqui a pouco, a FIA também já vai ter concluído esse resultado, depois em off. Na próxima, no próximo Pulse Race Show, vocês já vão ter o resultado das denúncias, enfim. Foi complicado, mas eu acho que você fez uma boa corrida, saiu satisfeito. Cara, muito obrigado, e meus parabéns pelo resultado na corrida. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, agora nós vamos entrevistar o nosso Kevin Brazuca. Exatamente, Kevin Brazuca, que hoje teve um desempenho, infelizmente, ele só pôde participar duas vezes, porque foi no finalzinho, quando a bateria tava fraca, e eu tive que revisar entre o Brunão, entre o Kevin e o Razik, que acabou não participando. Mas, vamos falar com você, Kevin. Você, apesar de só ter participado duas vezes hoje, não foi por bobagem, não foi por nada, foi por conta da bateria. Me diz, você venceu duas vezes com vitórias lindas, e com muita vantagem. Como você se sente na live de hoje, após ter saído? Como foi sua participação na live de hoje? Você acha que foi a melhor live? Foi a pior? Foi uma live intermediária pra você? Como é que foi? Bom, pelos resultados dessa live, eu acho que foi a minha melhor. Só fica atrás da live passada. Mas, em questão de eu conseguir ganhar, assim, foi por causa que eu treinei bastante, desde a quarta-feira, eu tava treinando, e, né, agora teve essas tretas aí, mas também, né, perdemos uma corrida, por causa da bateria, não tem problema, mas, mesmo assim, foi boa. Meu desempenho foi bom, foi legal. Exatamente. Lembrando que você pode ter uma vantagem, ainda não foi decidido pela FIAD da Cosmo Games, mas você pode ter uma vantagem, porque não participou, assim como o Brunão também pode ter. Ou pode ser considerado a sua desclassificação e você ter mais uma chance na próxima. Enfim, ainda não foi decidido, mas logo depois no Discord vai ser decidido. Cara, meus parabéns, eu acho que você saiu da live de hoje satisfeito, apesar de só ter participado duas vezes, mas, pelo menos, essas duas vezes foram no capricho, e você participou super bem, dando trabalho pros seus adversários, dando trabalho pra mim. Enfim, muito obrigado pela participação e meus parabéns. Valeu. Então, com isso, pessoal, vamos para o Brunão, né, que é o último piloto dessa entrevista que está aqui com a gente, Brunão, que também, assim como o Kevin Brazuca treinou pra caraca, ouvi dizer que você, Brunão, treinou até de madrugada, né, não sei se foi verdade ou não, mas eu acho que o Speed Hunt tem razão. Você treinou que nem maluco pra essa prova e você tirou um resultado incrível. Só que, assim como o Kevin Brazuca, infelizmente, você só pode participar duas vezes também por conta da bateria, inclusive, o nosso terceiro duelo foi invalidado por conta da bateria em 1%, não deu tempo nem de despedir direito. Não, tudo bem, Cosme, eu entendo. Sem problema. Então, pra encerrar aqui com você, como é que você achou essa live? Como você se sentiu? Você achou que essa live foi boa? Foi ruim pra você? Eu achei que essa live foi uma das melhores lives que você já fez, até porque eu mostrei uma dominância, uma evolução incrível, que você viu que das outras vezes eu acabei perdendo por bug do jogo, por lag, enfim, eu mostrei uma dominância incrível nesse jogo. Exatamente, cara, meus parabéns, eu acho que você também sai satisfeito da live de hoje, e bom, a gente agradece muito pela sua participação e cara, é isso aí, meus parabéns e a gente se vê na próxima, Brunão. Bom pessoal, então é isso aí, a gente vai encerrando o Paul Sué Show de hoje, infelizmente todos os pilotos não participaram do Paul Sué Show, sendo eles que não participou, foi o nosso querido, um dos líderes do campeonato, o que estava mais ou menos atrás, deu uma empatada, mas Leonardo não participou e João Feira também não participou, que tirou o pior resultado e o Leonardo também tirou um dos melhores. Peço desculpa a todos vocês por essa falta de presença aqui na live do Paul Sué Show de hoje, mas o importante é que os pilotos que estavam aqui contaram suas expectativas para a próxima de alguma forma, falaram o que acharam dessa live de hoje, como que fizeram, enfim, eu acho que todos mandaram muito bem e se eu fosse botar um top 6 da live de hoje, eu botaria primeiro o Speed Channel em top 1, logo em seguida eu botaria o nosso querido amigo Renato Lopes, o Kachal, ele mandou muito bem, em terceiro o Leonardo, o cara mandou demais, mas eu estou botando o Renato na frente do Leonardo, porque o Renato ele conseguiu botar 20 segundos várias vezes de vantagem para cima de mim, enquanto o Leonardo ele só venceu 3 vezes, com vantagem, mas venceu com menos vantagem do que o Kachal. Logo na terceira colocação, eu vou botar aqui o Kevin Brazuca, o Kevin Brazuca mandou muito bem, melhorou demais o resultado e também em P5 o Swagger, o nosso Brunão, cara, ele mandou demais, ele teve uma evolução do caramba e por isso que eu boto ele em uma posição mais vantajosa também por conta disso, e aí logo atrás nós temos o infelizmente João Ferreira que não participou muito bem, tivemos algumas confusões, altas confusões, parecia até o programa do Ratinho, mas não tem problema, o que importa é que foi emocionante, que a gente vai resolver todos os probleminhas e logo na próxima Pulseway Show vocês vão ver todas as conclusões, então pra mim ficou exatamente assim, e é isso aí Speed Channel, o que você achou da live de hoje, suas considerações finais? Olha, foi uma ótima live com vitórias, algumas confusões, mas isso é pra outra, pra outro dia, pra outras questões, mas foi uma ótima live neste fim de semana, neste sábado, e esperamos que teremos novas disputas e lives emocionantes no campeonato dos inscritos que só Cosmo Games mostra. Exatamente, muito obrigado a todos pela presença, pela participação, e a gente se vê no próximo Pulseway Show, e também a galera que está assistindo aí também vai poder acompanhar a próxima live do campeonato dos inscritos, muito obrigado pela presença e até a próxima, valeu, We're Cosmo! E aí 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 Obrigado.